RECORDO COM Saudade Teus encantos Percebida Perfumada Flor bonita Me lembro de uma vez Aconheci no campo Muito longe Numa tarde Hoje só fico com saudade Desse amor que se dizem Posso querer E muito abenço Porque se eu for Deixou de dor e solidão Ela se for Como outro amor Porque sempre Compreender Porque sofrer Porque me deu Meu coração O tempo foi passando E as campinas desejando Minha saudade Só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Do passado Me excedida Essa lembrança Palpita Na minha triste Casal Minha filha Posso querer E muito abenço Porque se eu for Deixou de dor e solidão Ela se for E se vencer Opreender Porque sofrer Porque me deu Meu coração Meu coração Bom demais O cara